O incidente acontece no terceiro ano, o cliente que o serviço resiste a verificação do empresário Sira forma a ter a renovação para a licença do negócio. O incidente acontece no terceiro ano, o incidente é o empresário Sira que trata a Sira de documentos, não serve assim, tem que estar muito gostando, ou dizia que o problema é que retém o estragos. O custo é bom para a lima, não tem que ser empresário, parte do empresário ou parte do público, mas alugue o humano. A sua cara tem esse custo, não tem que ser o custo, depois a bolsa, pronto agora, e a contribuição tem essa filha. Não tem que ser o contributo, e o resto, a sua cara, porque serve o Estado, assina o contrato, a propriedade de não, tem que ser mais ou menos 800 dólares. A intenção é porque tem o contrato, contrato com quem quer o mundo. A alugua fatinão é quando o trumae a luz, a causa de si serve, tem que ser. Agora, também não tem que ter cata, serve a velha ser 100% claro porque o custo é o custo, o custo é o custo de culpa, no Armosa, o alugua humano, as pessoas servem não. O custo é o empresário, o custo é o negocio, na taxa, o custo é o custo, o custo é o custo, não tem que ser o custo, não tem que ser concordação. O que é o diretor executivo serve e a terça, cliente Cira Barac, também durante o estado de emergência, instituto público, o atendimento presencial, mais velho e mais idade. Florencio Sanzes nos considera que a cliente Cira é a sua intenção a destragar o remato que se refere. Entretanto, fatem-se bem, mas horas não serve a aluga, cada fulano se lhe usa o dólar, rei-jum, e está no lugar sem rua, para o mesmo negócio. Octaviano Gomes, Aniceto, Leite, Zé, Amém.